e fala aí rapaziada boa vamos que vamos rapaziada molecada menina da bolsa ideia vamos que vamos aí veremos aqui na área tá ligado tá ligado tá ligado ó galera vamos lá primeiramente quem não se inscreveu se inscreve no canal vambora vamos que vamos se inscreve no canal vai fazendo aquele procedimento aquela situação tá ligado não tá ligado não tá ligado aqui meu parceiro sangue bom agora sim agora é que vai espera ele tá aqui ó vamos que vamos galera vamos se ligar nas ideias aqui eu vou lidar a situação o procedimento tu tá ligado então meu parceiro é um jumento tu tá ligado nas paradas do que eu vou dizer espera ele estar aqui vai narrar para você tá ligado então tu tá ligado então fica ligado na parada aqui é só sangue bom tá ligado no que eu vou te falar meu parceiro aqui é meireles do rio de janeiro tu tá ligado então no que eu vou te contar irmão fica ligado que o capa vai cantar tem gente indo para mil tem gente no lugar pulando para cima do morro tá ligado essa parada tu tá ligado então agora é mídia quatro time quatro tá mas elétrica na parada agora tá ligado meu irmão o time 5 sangue bom tu tá ligado então no que eu vou te dizer time 6 tá correndo no aberto tamo aí tu tá ligado então e rapaz ó agora sim vamos que vamos vamos que vamos você já tá ligado ali que tem mais elétrico já vai rolar uma treta parceiro ó tem dois time ali da da do time 5 do time 5 tem dois time ali ó um já tá indo ali pegando ali time quatro passando por baixo time 6 já deitaram time 6 um do time 6 ó os caras não dão de brincadeira parceiro os caras não dão de brincadeira a chapa já esquentando ó cm já perdeu um ali ó perdeu o e não dá para protelar todo mundo não dá ó vamos ver aqui quem que tá te dando tá te dando lá que não ó ó o mamil já para que elas façam tudo mais elétrico não é pessoal pra guinapa ó as tretas começando ó as tretinha começando tá ligado tá ligado ó o dbz dpz ó os caras jogando granada já subindo pulando já dando zoado no plantão eita merda cm já tá lá em cima cm lá em cima segurando só tem dois os caras já estão subindo de bichão já estão subindo já metendo granada já jogando as parada é o time da pro se eu não me engano não é o time da pro não eita merda da miséria os caras eram os caras que estavam jogando granadinha vinha ali para fazer rápido é muita coisa na cabeça de barriga tá ligado então tu tá ligado então deixa eu ver aqui e os caras que quer subir no casinha a que achei que me sei que me sei subindo e os caras estão todos ó consigo aí tá finalizou conseguiu finalizar ali ó a merda agora o ruim é finalizar todo mundo né parceiro e caraca e caraca esse carro é ninja e esse aí esse carro é ninja e o que que tá fazendo ali e vendeu e aí é de dentro do outro e vai deitar no ilha agora e se é ninja parceiro ficou sozinho contra os quatro finalizou um moleque jogo para caraca parceiro a morreu 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 mas eu vou E os caras aqui, ó Outra galera aqui, lá em cemitériozinho Lá no cemitério da parada do procedimento Tu tá ligado, meu irmão, eu não invento Tu tá ligado, então, no que eu vou te contar O Berala está narrando, tu vai gostar Que bosta de nada de rima é essa, meu parceiro Vamos embora, parceiro, vamos seguir, vamos seguir Ó, deixa eu ver aqui Uma rima totalmente fora do tempo, fora do time, fora das ideias Fora do, tá ligado na parada, meu parceiro Da métrica, das ideias, do procedimento, da situação Ó, time do Mafirtube Ih, rapaz, o cara é a mochila do cara, meu parceiro O cara tem uma pokebola nas costas Ó, mozão, xerife, a rapaz É, parceiro De alguém que se escarra onde aí Esse mozão aí, parceiro O moleque é, esse aí, é nervoso, hein Esse moleque é nervoso pra caramba Vocês vão ver aí, vou biar, moleque Vai dar o ar da graça aí, ó Ó, vamos lá Os caras ali Cape Town, de boa na lagoa Outra galera, ó Galera da CM Show de bola, tranquilão Mima Ó, a treta Eita A treta no cemitério, maluco Na hora que eu cortei pra lá, ó O bagulho ficou doido Eu fico aqui, ó, caçando as tretas Onde tiver treta, eu tô lá Onde tiver treta, eu paro, parceiro Aí vezes os caras, ah, mas tu não viu a treta das paradas Mas não é isso, parceiro É que na hora que eu passei, você estava camperando, vagabundo Aí não tem como, parceiro Não tem como telar todo mundo Ó Só os caras da LBFF, parceiro Quer dividir a tela em quatro Aí fica vendo um pedacinho dali Um pedacinho daqui O cara, quando olha as quatro telas, parceiro Fica doido E outra coisa Não tem como fazer a narração das quatro telas, maluco Não tem como, parceiro É que é um só, irmão E olha lá, parceiro Ó Ah, não, pensei que era o cara voando É um carro O cara ainda viu o carro descendo ali E para, aquela coisa toda Ó, os caras do cemitério Neves, King, Venom Bagassaram ali os caras na Neves com três quilos Que isso, Neves? Tá tomando muito todinho, parceiro Neves, tá tomando muito todinho, parceiro Ó, treta aqui Treta no morrinho Terror, Johnson Ó Segurou ali naquela caralho Rapaz, Dark já deu as bagaçadas O Terror tá rotacionando E o Johnson, o Johnson Quer nem saber de chegar nem perto Vai Terror, vai pegar o upador O que é que o Terror tá fazendo, parceiro? Que merda é essa, parceiro? Ó Ó Tomou Já deitaram Terror Terror, pessoa que ia vir na maciotinha Deu merda, Terror Deu merda E o Johnson já tá indo lá pro meio do inferno Tá lá no Johnson Falou, vou pra Sentosa, parceiro Então, vida triste Dark, tadinho Sozinho agora, não tem o que fazer, irmão Os caras Ele tava trocando com os caras Os caras sabem que tu tá aí, parceiro Não sabe, não? Sabe Vai que merda é essa? O cara passou do lado dele aqui, parceiro Não viu? Ah, tá de sacanagem Não Não acredito nisso não, parceiro Calma aí Não Não tem como, parceiro Os caras estavam trocando com o Dark O maluco passou do lado do Dark Como é que eu não vi o Dark, irmão? Não tem lógica isso não Cadê? A não ser que ele tenha correndo lá pra trás Pra perto É o Team Pro? Tá de sacanagem que é o Team Pro que tá dando isso, parceiro Ele tava trocando com o cara na pedra O cara... Ah, não Aí não O que é isso, Team Pro? Cês tão de sacanagem com a minha cara, parceiro Que cês não viram o cara Vou focar na trocação Calma aí Vou focar na trocação Ai, caraca Que merda é essa, meu parceiro? Até não entendi nada, maluco Não entendi nada Ah, não Ah, rapaz Como é que o cara se esconde? Ficou atrás da pedrinha E os caras passaram batidos Não acredito nisso Não acredito Nunca vi isso na minha vida Nunca vi isso na minha vida Tô gravando isso aqui dentro de casa, parceiro Que é o seguinte Tá um som do inferno lá fora Os caras botando música alta Aquela coisa toda Ah, rapaz Aí é uma chateação Ó, mataram o Johnson Na internet? E o Dark, filho? Tá sem internet, o Dark? Mas que diabo é isso, irmão? O cara ficou ali, ó Line Pro passou batida Não achou misera? Que bosta é isso, cara? Cara, muito macabra essa parada ali Até agora eu não entendi Até agora eu não entendi E berraram eu não entender essas paradas, meu parceiro Tá ligado então? Tu tá ligado então, ó Os caras tão um pouquinho mais tranquilos Charadon Gills Andin Não dá, mano Ó, agora vamos ver qual é Mafia Dean Puff, mozão Mafia Doutor Dark continua lá Fox Opa Fechou a tela Fechou a tela Fox, Ragnar Chase Eu tô meio grilado Que esse Sei lá, hein Esse Dark aí Tá meio estranho Tá meio estranho, parceiro Tá meio estranho Tá meio esquisito, parça Por enquanto, ó Nenhuma treta Agora nós vamos ver aqui Ó Time 12 Falta um Time completo Time 11 Por enquanto Time 9 Frango É Time 7 Tá completo Mas tá faltando um Tá incompleto Ó Não é possível, mano Ah, o cara tá lá, parceiro O cara tá ali embaixo Na pedra Os caras também Vai passar batido Também não vai ver o cara Ah, não Não acredito, irmão Os caras tão ali, parceiro Os caras Ninguém vai ver Pô, você esconde e rijo Só pode ser esconde e rijo Essa merda Não acredito, irmão Eu não tô acreditando Caraca, o cara Não acredito Tá maluco, irmão É, ele vai ficar ali Vai dar um boiá ali Se bobear Os caras morrem no gás Ó Ó os drops descendo Lá do charada Lá dos quadros do charada Então, vamos passar um pente fino De novo aqui, ó Time 12 Na PEC Time 11 PEC também Caraca Mas tá completo Time 9 Pontinha de safe Lá pelas bandas de clock Ali perto de clock Time 7 Incompleto Berrando safe também Desperto Inteligência Isso é inteligência, parceiro Por quê? Se tu tá incompleto, mano Tu vai bater de fundo Com os quadros Com quatro pessoas Tu já tá de vontade Ó, time 5 Completinho também Lá na PEC PEC virou o centro das atenções Deixa eu ver aqui Time 3 Completão também Berinha de safe Pessoal do Mafia YouTube aí Galera que fecha direto Times 2 É o Duplo X X duplo O time do X duplo Tá lindo Mas aqui, parceiro Já vamos drop e vai ficar ali De boa na lagoa E time 1 Né Entre Bima e clock Naquela casinha em L ali De boa Vamos passar outro pente fino Vamos passando outro pente fino Ó Estão vendo aí Tá tudo de boa Tudo tranquilo Os caras se respeitando Mantendo a distância Porque é coronavírus, né Tem que manter a distância Tem que manter a distância Parceiro Os caras Estão se respeitando Isso é bom Ó Agora ferrou Não fechou em PEC Os caras vão ter que se locomover Ó Pessoal do Mafia YouTube Segurando ali na berlinha de safe Os caras entendem, mano Os caras entendem muito Junquinho Tranquilinho Ó o drone Ó o cagueto Tá cagueto O pessoal do time 2 Ó Caguetou o pessoal do time 2 Pro time 1 O time 2 não tá nem aí pros caras Tá nem aí pros caras Time 1 também Tá nem aí pros caras De... Tá ligado Os que tão em cima Não tão nem aí pra quem tá embaixo Quem tá embaixo Não tá nem aí pra quem tá em cima Estão focados ali Observando a... As proximidades dos caras Ou seja As extremidades As laterais Ó Mafia YouTube A galera aí De boa Tinha um dos caras aqui Cada um com a tag diferente, mano Que merda é essa aqui O time 5 Opa Fez merda Ó Os caras dando Usando ali a... A máscara Ó O pessoal da HR HR segurando os caras no gás Eita Não tem muita coisa que fazer não, hein Os caras no gás Tomando tiro, parceiro Eita Eita Que miseria Caraca Ó Outra galera Agora o time 11 Agora... Agora todo mundo quer tretar na mesma hora Isso que dá merda Ó Time 12 ali Levou uma desvantagem Já já... Já tem já o cara perdido Deixa eu ver Time 11 Tá tretando Não Tá mais ou menos Time 12 da CM Bagação dos caras no embaixo ali Matou o Mafedinho Eita A galera do Mafetube Eita Que merda E esse gel Não vai aguentar o rosto dos caras não, maluco 30 negros dando tiro no gelo ali Duvido Isso aí vai rapidinho, parceiro Ó A galera da HR Que segurou os negros fora da... 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 Da área segura Agora estão na mesma condição de... De linha de safe talvez ser segurado, ó As coisas... É mó... A vida é uma roda gigante, parceiro Agora estão segura os caras Os caras têm segura Fora do gás Fora da safe Ó Ó Ó Ó Ó O cara avançando O cara na pedrinha É couve natural O cara faz a jogadinha bem ali Em cima de pedrinha Ó A merda Só que o problema é esse Que deu tiro Sem ser iniciador, irmão Você acaba virando um alvo Por quê? Você tá dando... Ó Ó os caras É mais assim, ó É uma merda O time da CM em cima Ali, ó Bagaçando os caras, meu parceiro Os caras dando tiro Em quem tá embaixo Quem tá em cima Dando tiro em você É tipo aquela parada da... Da... Do poço, né? O filme do poço Quem tá em cima Dando uma mijada Em quem tá embaixo É tipo aquilo, parceiro Tipo aquela parada ali Ó Aí tu vai, tu vai Ah, eu tô de cima Aí tu fala Ah, eu vou dar uma mijadinha Nos caras que tá embaixo Aí tem outro cara Que tá mais em cima Que dá uma mijada também Tímido duplo Do x-duplo No meio de uma tretinha Dando tiro em quem tá embaixo Tomando tiro em quem tá em cima Mesma coisa, ó É uma roda gigante Quem tá em cima Deixa eu ver aqui Ó Pessoal da... Line Pro Ah, o da Line Pro Que tá dando umas mijadas Ali pra baixo Ó E agora tá tomando tiro De quem tá em cima também Ó Ó o correr Tomou Tomou Enquanto isso Sobreviventes aqui Neves e Venom Ó Não tem como Gás doendo Tiro Comendo Agora Time 5 Ragnar Chase E Guilherme PSG Line Pro Eric Witzin E Line 11 Completinha Parceiro Da CM Olha que merda agora Olha o tamanho da safe O time dando completo O ruim de tá Às vezes Os caras Às vezes de lança Né, mano Às vezes os caras de lança Têm uma moral Com relação a isso Porque é o seguinte Todo mundo juntinho ali Pega a mesma cor Mesma Mesma O mesmo Como é que eu posso dizer O mesmo gelo Ó Agora é Line contra line Agora que só é Line 5 Tá mais abaixo Rotacionando ali Deu uma rotacionada Papapapum E Vamos Eita Finalizar um Doze Eita Tá vendo É que eu sempre falo Toda semana é isso Toda semana é isso Quem tá com mais gente Viva no final da safe Eu sei que não é fácil Mas Normalmente são os caras Que ganham Tchau 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 Obrigado.